É isso aí meus amigos de Urussuí, estamos aqui com mais uma partida empatada de 1 a 1 e vai ser disputada nos pênaltis São Pedro dos Crentes, Maranhão e Antônio Almeida, vai bater a primeira de São Pedro dos Crentes Camisa 6, autorizou o árbitro Atenção, correu, bateu, entrou Gol Gol de São Pedro dos Crentes 6, é a camisa dele, 1 de 5 E agora vai bater o camisa 11 de Antônio Almeida Piauí Os meninos do morro São 5 cobranças para cada time É isso aí, vai autorizar o árbitro Zé Bedeu Autorizou, vai correr o camisa 11, bateu, entrou Gol dos meninos do morro de Antônio Almeida Piauí Camisa 11 E vem aí o camisa 13 de São Pedro dos Crentes Autorizou o árbitro Bedeu Atenção, olhou para o goleirão que está se balançando lá Correu o camisa 13, bateu, tirou o goleirão de Antônio Almeida Tirou o goleirão de Antônio Almeida Perde São Pedro dos Crentes, camisa 13 E vem aí o camisa 32 de Antônio Almeida Piauí Os meninos do morro Os meninos do morro Meninos do morro Representa na cidade Vai autorizar aí o árbitro Bedeu Atenção, autorizou Correu, bateu, entrou Gol De Antônio Almeida 32 é a camisa dele E vem aí mais um de São Pedro dos Crentes Camisa 9 Atenção Autorizou o Bedeu Correu, bateu Para fora Bate na trave Perde mais um São Pedro dos Crentes E agora vai bater o camisa 8 Menino do morro de Antônio Almeida Piauí Autorizou o árbitro Bedeu Atenção Correu, bateu Para fora Bate para fora Camisa 8 Dos meninos do morro de Antônio Almeida Piauí E vem aí mais um de São Pedro dos Crentes Camisa 7 O nome da escolinha é Joga 10 Atenção Autorizou o árbitro Bedeu Correu, bateu Para fora Bate para fora o camisa 7 E deixa eu mostrar para vocês como é que está o pessoal aqui No estádio Marrecão E aí vem o camisa 10 de Antônio Almeida Piauí Os meninos do morro Os meninos do morro E aí o camisa 5 de São Pedro dos Crentes Aliás, perdão São Pedro dos Crentes Maranhão São Pedro dos Crentes Maranhão Atenção Autorizou, bateu Entrou Gol E esse é um Pedro dos Crentes E agora vai bater o camisa 6 Dos meninos do morro de Antônio Almeida Piauí Atenção vai correr Bateu Entrou Gol O laço Antônio Almeida é campeão Antônio Almeida é campeão Aqui da segunda edição da Copa Nordeste De categoria de base Antônio Almeida é campeão Aqui em Urusui Piauí E o camisa 9 está emocionado aqui Chorando, emocionado Por um título Ganharam aí na raça De São Pedro dos Crentes Alegria da turma aí De Antônio Almeida Piauí Os meninos do morro É campeão, caralho Segura, segura, segura Segura, segura Mais uma grande final